Fala minha galera, eu sou o Naldinho, eu sou o Léo Rios, os homens sem coração E estamos aqui convidando a galera de Vazia do Poço e região Pra dia 17 de agosto, quinta gincana cultural de Vazia do Poço E vocês são nossos convidados né Léo? Com certeza vai ser no Arena Telson Show e o apoio especial da Titec Skol Caia Servente, tamo junto, faz o Poço, tamo chegando